Eu queria falar sobre um evento muito interessante que vai acontecer no dia 30 de maio, em Brasília. O Senado e a liderança feminina da Casa estão fazendo um grande seminário e uma campanha para estimular a participação das mulheres nas eleições. O voto é um instrumento de mudança. Talvez nunca um voto seja tão importante como agora. Para o país, para a nossa democracia, nós, mulheres, representamos 53% do eleitorado. Somos a maioria. Nós queremos que vocês, mulheres, participem, discutam, reflitam e votem. Política precisa ser assunto de mulher. Por mais mulheres na política, a gente pode. O Brasil precisa. O Brasil precisa ser assunto de mulher. Política precisa ser assunto de mulher. Aplausos.